Tio Careta, você sabe editar a cola quente? O vídeo daqui já vai começar e dessa vez eu tô preparada. Eu tenho cartolina, eu tenho carne de urna, eu tenho papel sulfitinha. Mas e se for kit de maquiagem? Já vai começar. Oi, minhas coquinhas queridas. Esse vídeo é pra dizer pra vocês que eu tô passando por muita coisa e por isso eu vou precisar dar um tempo do canal. O quê? Mais um tempo, pode ser uma hora. Eu vou esperar. Que enrosa a coca. Estou voltando para o YouTube! Oi, cara de boy! Oi, cara de boy! Depois de todos esses anos sabáticos de cura e autoconhecimento, eu percebi que o lugar que eu deveria estar era exatamente aqui, aonde eu comecei, nesse canal lindo que eu amo tanto. E eu tô muito feliz em voltar. Dessa vez, com tudo! Deu pra entender? A emoção, a motivação, a determinação. Tá, mas eu não vou me demorar muito filosofando, até porque muita gente me pediu por esse vídeo. E eu tô muito animada pra mostrar pra vocês o que eu inventei pro nosso primeiro kit de maquiagem de 2024. Tá feliz? Então me mostra dando muito like nesse vídeo e mandando pra todo mundo que vai gostar de ver ele também. E vamos nessa! Primeiro item do nosso kit de hoje é um blush gelatina que viralizou nas redes sociais e eu vou tentar fazer o meu aqui em casa, né? Usando o que? Gelatina! Em um potinho eu misturei duas colheres de gelatina de framboesa, uma colherzinha de água quente fervendo. Então eu tive a brilhante ideia de adicionar um pouquinho do hidratante labial que tava no tubinho que eu vou usar, com mais duas gotinhas de corante alimentar, porque a gente quer que fique bem pigmentado. Começou tudo a desandar, o negócio não misturava, eu tive que mexer, 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 mexer. E aí conforme ele foi esfriando, ele foi pegando uma consistência assim, eu pensei, vixe Maria, esse trem não vai endurecer. E quando eu tava quase ficando sem esperança, eu passei no dorso da minha mão e eu pensei, hum, isso daria um belo lip tint. Então eu passei ele pra um potinho, mas ele tava com vários pedacinhos. Aí eu peneirei e passei na boca. O difícil é aguentar não comer, né? Não é o melhor lip tint que eu já fiz? Não é. Mas eu não tinha nem planejado fazer ele, então... Uhul! Mas eu não desisto, então vamos sentar e fazer esse blush dar certo novamente. Dessa vez eu misturei duas colheres de gelatina com uma colher de água quente, coloquei o corante e pronto! Nada mais. Eu passei pro potinho e ele veio pra geladeira. Dica, isola ele embaixo, passa uma fita ou um plástico filme, porque ele fica vazando naquele negocinho. E quando ele endureceu, ele ficou desse jeito. É... Só que no primeiro momento que ele saiu da geladeira, ele não tava transferindo nada de tinta. E eu pensei, começamos bem. Mas assim que ele deu uma amolecidinha assim, ele já começou a transferir. E olha que belezinha! Ficou suave, cara de saúde, não removeu a maquiagem de baixo, então tá aprovado. Mas ele tem que ser guardado dentro da geladeira e tem que tirar um pouquinho antes de usar. Agora, vamos fazer um primer pra tampar os poros e controlar a oleosidade maravilhosa. Em uma concha, eu coloquei uma colher de maisena, duas colherinhas pequenas de água e levei pra ferver em cima de uma vela. E eu cozinhei essa maisena pra que ela não ficasse com aqueles pozinhos. Ele vai aos poucos parecer com creme. Depois, eu coloquei mais uma colherzinha de aloe vera, meia colherzinha de vitamina C, um pouquinho mais de água e misturei tudo. De recipiente, eu vou usar esse frasco da minha base preferida, só que ela é caríssima, então eu queria muito aproveitar o estinho de base que tem ali dentro. Acredite, eu já cavuquei tudo que eu podia cavucar. Então, eu adicionei a minha receita ali dentro e chacoalhei bastante pra que misturasse um pouquinho da base com o primer e ele ganhasse uma corzinha. Eu já tinha muitas esperanças com esse primer, mas ele acabou me surpreendendo. Os primeiros pumps vieram mais pigmentados e com o tempo ele foi perdendo um pouco a cor. Mas a textura ficou muito boa, ele fica sequinho, cobre bem os poros e o melhor que eu notei, ele é resistente à água. Ah, eu amei! Quando eu não tô muito afim de usar uma maquiagem pesada, eu uso ele como um primer com cor. E fica muito suave e bem linda a pele. Nota 10! E bora pra mais um bastãozinho, dessa vez um contorno em bastão. Primeiro eu peguei esse hidratante que eu comprei, paguei R$2,00, eu achei que foi bem mais barato do que comprar embalagem vazia. Tirei o batonzinho que tinha dentro e aí na minha concha querida eu vou colocar um pouco de sombra. Na verdade esse é um contorno, ele é um pouco mais escuro que a minha pele eu acabo não usando, mas pra um bastão vai ser muito bom. E aí eu adicionei meia colherzinha de vaselina sólida, você encontra na farmácia, é bem fácil. Adicionei também um pouquinho de cera de vela pra ganhar textura. Então eu fui ajustando a cor ali com um pouco de pó só. Quando derreteu tudo eu adicionei no meu tubinho, bati bastante pra ele assentar no fundo e esperei endurecer e ficou desse jeito. Gostei bastante da textura, agora vamos testar como ficou na pele. Na pele ele transferiu legal, ele fica suave. Não foi muito difícil de espalhar, mas ele abriu um pouquinho sim a base que tava embaixo. Então eu vou dar nota 7. E aí não satisfeita com a nota 7 do meu contorno, eu resolvi fazer um outro cremoso. O início foi quase a mesma coisa, eu botei meia colher ali de vaselina sólida, raspei a mesma sombra, porque essa paleta eu já vou deixar de usar daqui a pouco, porque as cores que eu uso já tão acabando. Também adicionei uma sombrinha cintilante pra ele ficar iluminado. Derretei tudo em cima de uma vela e pra dar cremosidade eu adicionei hidratante facial. Misturei, misturei, misturei. Também coloquei um pouquinho de pó solto. E aí eu nem testei e já coloquei dentro do potinho, né? Que doida! Porque tava tão lindo! Eu tava tão feliz! Até a hora que eu resolvi passar na minha mão e ele abriu inteiro, não vou nem dizer o que que isso aí parece. Então eu voltei tudo pra concha e pensei, vamos trabalhar em cima dessa maçaroca aí. Adicionei um pouquinho de álcool, porque sei lá, né? Eu pensei, vai que isso abre as partículas, dá parada assim. Fui muito na intuição, porque conhecimento científico mesmo, né? A gente não tem, a gente só mistura as coisas e vê o que acontece. E fervi o negócio! Eu cozinhei, eu falei, eu não quero saber. Esse negócio vai pigmentar, eu não quero saber. E aí eu fiz um teste, inclusive, olha esse barulhinho, que coisa gostosa. E aí na primeira passada do braço... Muito diferente, né? Ele ainda tende a abrir um pouquinho, mas com fricção ali, esfregando, passando bem, ele se expande e espalha cor. E aí eu pensei, cara, eu acho que isso vai dar um bom gloss marrom. Quem não ama um gloss marrom? E foi incrível! Pra espalhar a cor direitinho, tem que massagear os lábios, mas ele fica com uma sensação gostosa na boca. E ele permanece por um tempão, que tem aqueles gloss que a gente passa e dá dois minutos e ele acabou, né? Não, esse durou horas. Claro que era pra ser um contorno, então vamos testar como contorno também. E se fizer com cuidado e delicadeza, ele também espalha tranquilo. Mas eu gostei muito mais dele como gloss do que como contorno. Ah, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um delineador azul líquido! Quero fazer! Por que eu não posso fazer? Então eu misturei uma colherzinha de maisena, duas gotas de corante alimentar e uma colherzinha pequena de água só pra eu conseguir misturar as duas coisas. E conforme eu fui misturando, eu fui percebendo que ele foi ficando naquela textura de maisena. E aí eu passei na mão e ele ficou meio grossinho. E eu percebi que ele nunca iria secar. É claro! O que que eu tava esperando? Mas eu não desisti. Então eu tive a brilhante ideia de misturar um pouquinho de água com trigo e cozinhar! Ha ha ha! Acho que eu fiquei muito tempo sem fazer kit de maquiagem. Ficou empelotado, ficou horrível. Quando eu testei na mão, eu pensei, por que que eu fiz isso? Eu só perdi tempo. A minha terceira tentativa foi misturar açúcar de confeiteiro com um pouco de água. Misturei tudo, mas eu senti que ele ainda tinha umas partículas. E eu queria que ele ficasse mais, né, sem partículas. Então eu resolvi cozinhar o açúcar de confeiteiro com água em cima da minha concha. Deixei ferver, achei que ia virar um caramelo. E aí eu percebi que ele ainda tinha uns granuladinhos. Mesmo assim, eu fui lá e coloquei o corante, porque a esperança é a última que morre. E aí eu passei na mão e ele, tipo assim, né? Ficou super grosso. E conforme eu fui espalhando, eu pensei, Ah, isso aqui não é que daria um bom esfoliante labial? Porque é docinho, é comestível. E os granuladinhos são super pequenos. Se fosse um produto comprado, eles iam falar assim, Micro esfoliante labial. Então eu resolvi passar na boca. Azul mesmo. E pra minha surpresa, a minha boca estava assim até agora, bebê. Acredite. E quando eu limpei, não, minha boca não ficou azul. Ela ficou cor da roseia. Eu amei. Na próxima vez eu vou adicionar algum olhinho, assim, pra ter mais fator hidratante. Mas tá muito aprovado. Na ciência, isso tem um nome, sabia? Se chama serendipidade. E significa a casa feliz, que é quando o cientista tá pesquisando uma parada e sem querer ele descobre uma outra coisa legal. Nesse vídeo tá acontecendo super, né? Mas eu não vou desistir assim tão fácil. Então eu continuo tentando, porque eu quero que esse delineador saia. E agora eu usei pó solto de maquiagem. Coloquei duas gotinhas do meu corante, tentei misturar e nota 10 pra esse pó solto, porque ele não misturou. Impermeável. Então eu coloquei um pouquinho, tiquetito, de álcool 70, que é o que vai ser responsável pra fazer o delineador secar. Não se preocupe, que é uma quantidade super pequena e não vai prejudicar a sua saúde. Mas se sentir irritação com qualquer um desses produtos, você suspende o uso, tá? Então eu misturei, 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 misturei. Quando ele ficou bem homogêneo, eu passei na mão e ele espalhou bem. A primeira vista, ele ficou um pouquinho mais translúcido do que eu esperava, mas eu gostei porque dá pra construir camadas e ir trabalhando nele, coisa que alguns delineadores coloridos que eu comprei não permitem. Então, ponto positivo. E aí, como tinha muito pouquinho, eu incrementei, adicionei um pouquinho mais de pó, misturei, o que deu um pouco mais de encorpada também, ele ficou um pouco menos translúcido. Aí eu passei pro meu potinho pra guardar o meu delineador e vamos ver como é que ele se comporta no olho, na maquiagem. E no primeiro traço eu já fiquei, uuuuh, e no segundo eu fiquei, uau! Pena que a minha habilidade de delineado não tava assim aquelas coisas, né? Mas, gente, é muito legal porque ele é fácil de aplicar. Ai, eu tô tão feliz! Eu usei ele pra sair, ele não transferiu, não borrou. E na hora que eu fui tirar, eu percebi que ele mancha um pouco. Dá a sensação que não vai sair. Mas você lava, relaxa e ele sai. E o mais legal, dá pra fazer com todas as coisas. E esse foi o nosso kit de hoje. Obrigada por assistir até aqui e a gente se vê semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho